No próximo dia 27 de outubro, domingo, o Instituto Superar vai promover um grande evento para as crianças. Eu estou aqui com o Márcio Queiroz, ele que é responsável pelo suporte aqui do evento, e vai passar para a gente a logística desse dia tão esperado e tão especial. Isso mesmo, Vanessa. No próximo domingo, dia 27, a partir das 15 horas, nós teremos o Superar com Magia, um evento voltado às crianças, então estamos aguardando centenas de crianças aqui. Nós teremos shows com a banda Lupe, Sonho de Criança, Pernas de Pau, Pipoca Produções. Vamos ter aqui em Palmeira o maior parque inflável de Alagoas. Amanhã cedo eles já chegam aqui, já começam a montar isso tudo aqui no Aquários, de graça, com uma mega estrutura para atender as nossas crianças. Certo. O evento é totalmente gratuito, poderão entrar crianças justamente com seus acompanhantes, vão ter entrega de brindes presentes, elas vão poder aproveitar, então vai ser um domingo totalmente diferente. Isso. As crianças, é claro, vêm acompanhadas dos seus pais, cada responsável vai trazer a sua criança. Eles vão ter presentes, lanches também. Aqui a gente tem uma equipe de mais de 300 pessoas que estão trabalhando na infraestrutura, na parte de lanches, no parque também, ao todo. Mais de 300 pessoas para acolher essas crianças. O acesso ao PCD também, vocês pensaram, né? Isso. Vamos ter também um espaço PCD, né? Crianças autistas, crianças portadoras de necessidades especiais. Nós vamos ter uma equipe com psicopedagogos aqui, dando total assistência a todo esse pessoal. Muito bem. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o Instituto, né? Acredito que as pessoas já têm ideia da grandiosidade do Instituto aqui na cidade, do Instituto Superar. Mas que você fale, vem o intuito dele realmente, de fato, aqui para a sociedade. Isso. O Instituto Superar, ele é uma entidade que promove a educação, promove a assistência social, promove saúde. São mais de 10 prefeituras ao todo que têm os serviços do Instituto Superar. E como o Instituto Superar tem sua sede aqui em Palmeira, então nós desenvolvemos uma série de trabalhos aqui nessa área, na área de educação, na área de assistência social, com palestras nas escolas, né? Todo um trabalho direcionado à comunidade carente, né? E em particular na área da educação. E para finalizar, eu quero que você faça um convite especial para as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Estadão Alagoas, para que se faça um presente no próximo domingo, para viver esse momento juntamente com a equipe do Instituto Superar e todas as pessoas que vão estar aqui, de fato, brincando, brindando esse momento. Então, você que nos assiste através da TV Estadão é nosso convidado especial. Então, traga a sua criança. Todos vão ser bem-vindos aqui. Aqui não tem distinção. Toda criança será bem-vinda no próximo domingo. Repito, vamos ter estrutura de parque, lanche, brincadeiras, shows com bandas infantis e também distribuição de presentes para todas as crianças que estiverem aqui conosco. Vocês são nossos convidados especiais. Tchau. 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 Tchau.